Um dos primeiros sinais de envelhecimento aparecem na pele do rosto com surgimento de rugas, flancidez e manchas escuras que nos fazem parecer muito mais velhos do que realmente somos. Mas você sabia que você consegue firmar a pele e rejuvenescê-la mesmo que as rugas estejam profundas? Esse produto age diretamente na derme e epiderme, clareia e estimula o colágeno do rosto, deixando a pele com a textura firme, sem rugas e muito mais jovem. Amigos, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo e me fale o nome da cidade que você mora. Quero te conhecer e te dar boas-vindas. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula o creme Nivea. O creme Nivea é um creme com propriedade altamente hidratante. Ela ajuda a formar uma camada de proteção sobre a pele, evitando dessa forma a desidratação. E juntamente com o outro ingrediente vai rejuvenescer e clarear a pele, além de prevenir do envelhecimento. Vamos usar somente uma colher de café do creme Nivea. O próximo ingrediente que vamos usar aqui é o óleo de babosa. O óleo de babosa tem efeito clareador, calmante, cicatrizante, hidratante, anti-inflamatório. Isso porque ele é rico em minerais como cálcio, zinco, magnésio, selênio, vitaminas também. Contém vitaminas. Vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C, que são poderosos, cicatrizantes, clareadores e regenera tecidos. Vamos usar somente uma colher de café do óleo de babosa. Vamos usar nessa fórmula também a Pedra Umi. A Pedra Umi contém propriedades antissépticas e consegue eliminar eficazmente a bactéria da pele, promovendo uma limpeza profunda. Além disso, é um poderoso exfoliante, clareia manchas, elimina rugas, aumenta o tônus da pele, reduz os poros dilatados, dificultando o surgimento de novas espinhas e impurezas. Já no primeiro dia de uso desse produto, você vai perceber uma melhora incrível da sua pele. Vamos usar somente uma colher de café da Pedra Umi. Misture bem os ingredientes. Já limpe e seca, espalhe um pouco desse produto. Use sempre à noite antes de dormir e deixe que a pele absorva esse produto. No outro dia, quando acordar, lave bem o local para eliminar o produto da pele e use o seu filtro solar. Repita esse procedimento três vezes na semana para ter uma pele bonita, exuberante. Amigos, você gostou dessa dica de hoje? Já deixa o joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau.